As imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o exato momento do acidente. Repare que o caminhão baú carregado de frascos de desodorante não reduz a velocidade ao se aproximar da praça de pedágio e atropela tudo que estava à frente. No local havia um carro de passeio que levava uma família de Coromandel, Minas Gerais. O empresário Reginaldo Júnior, de 40 anos, a esposa dele, Marielle, de 26, e o menino Cauã, de 2 anos. Os três morreram carbonizados, além do motorista do caminhão, Eusébio Schinelli Santana, de 48 anos, que morava em São Paulo. A praça de pedágio ficou toda destruída pelas chamas. O que aconteceu ali no local foi que um veículo de carga, do tipo baú, estava transportando um produto inflamável, embalagem de desodorante, spray. E esse veículo, por algum motivo, colidiu na estrutura de concreto da praça de pedágio. Logo depois da colisão, ele tombou e, já de imediato, explodiu e começou logo um incêndio. Ao todo, oito funcionários da concessionária que administra a rodovia ficaram feridos. Seis tiveram lesões leves e dois ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos e trazidos para hospitais da cidade de Catalão. Esse outro vídeo mostra que, minutos antes do acidente, o caminhão estava andando em zigue-zague pela pista. Um homem tenta ligar para a PRF, mas não consegue devido à falta de sinal de celular. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda não é possível afirmar o que teria acontecido com o motorista do caminhão para que ele não parasse na praça do pedágio. Essas causas do motivo que levou ele a colidir com a estrutura, elas vão ser levantadas depois pela perícia. O que nós temos de concreto são os fatos que ele colidiu. Agora, o motivo que levou a acontecer esse acidente, nós ainda não temos. O que nós temos de concreto. Obrigado.